Portanto, é uma ferramenta poderosíssima. Eu posso colocar aqui o nome, o e-mail, o telefone e aqui nas notas, eu costumo fazer, estou a falar com a pessoa, às vezes estou a negociar por aqui, chegamos à proposta e coloco aqui aquilo que eu falei com ela. Quando ela voltar, aqui sim já tem o nome, o e-mail e faz o match, aí não falha, por IP, é só o livro. Já sabe o histórico. Seria histórico. Portanto, no caso, um INICRM, portanto, eu tenho aqui as notas para continuar a conversa e ficam impressionados com o que é que foi. Ou então, vou a past chat aqui e aparece-me aqui a lista de tudo aquilo que conversamos. Guarda o histórico todo.